Fala galera, beleza? Hoje nós vamos apresentar pra vocês Assassin's Creed. Assassin's Creed? E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Jair Lobato. Eu sou o Rafael Pavanello. E aí, o frio bateu na porta dessa vez? Você que tá aí no Nordeste do Brasil, você não sabe que é frio, rapaz. Nem aqui é frio. Agora o cara que tá lá no Paraná, só que ela tá lá em Rio Grande do Sul. É, pra quem não sabe, nós estamos aqui no interior de São Paulo, né? No interior de São Paulo. Mas é muito frio não. Hoje amanheceu com 9 graus aqui. 9 graus, então o prisma tá de roupa de frio. Mas estamos aqui novamente hoje com mais uma sistemática, né? Totalmente. Você que tá chegando agora, se hoje é a primeira vez que você tá assistindo esse vídeo, é bom que você entenda que a nossa proposta... Não, tem uma coisa que eu tenho que fazer antes da primeira vez. Verdade, se você já se inscreveu no canal... É, se você é a primeira vez, se inscreve no canal, dá um joinha aí e compartilha com seus amigos. E a gente sabe que você tá aqui pela terceira, quarta, quinta vez, se tu ainda não se inscreveu no canal. É isso aí, porque o Google fala. Exatamente. A gente tem um analytics lá que nos conta que você tá assistindo e não tá curtindo. Isso é verdade. Então não se esqueça, pessoal, antes de dar o like nesse vídeo, já de se inscrever no canal, porque você ajuda a gente a se encajar aqui no YouTube. Isso é verdade. E aí nós podemos conseguir aí, talvez, no futuro, algumas parcerias e trazer mais livros aqui pra vocês. Isso é verdade. Como eu estava dizendo, tomando aqui o raciocínio, né? Como diria eu... Se você tá chegando aqui agora, a nossa proposta aqui nesse quadro aqui de apresentação de livros, onde a gente apresenta vários tipos de livros, é pra que vocês tenham a compra segura, né, Jack? Isso é verdade. Nós já tivemos experiências ruins, né? Sim, você compra aquele livro, talvez é um livro até um pouco caro, e não é aquilo que você esperava do livro, né? Muitas vezes as editoras não colocam o sumário, ou muitas vezes você não sabe como que é por dentro do livro, então você vai comprar online, né? Ou você vai numa livraria física, né? Então é fácil, você vai olhar, ver o livro, né? No caso aqui, a nossa intenção é mostrarmos pra você o sumário, né? Basicamente o que tem de informação no livro. Depois nós mostramos pra vocês também o conteúdo pra mostrar como ele foi organizado, o tamanho de letra, né? Se tem figuras ou não, se é um texto mais corrido. Então você vai comprar o livro já com a maioria das características que você já tá sabendo. Isso é verdade. Então você vai comprar com maior segurança. Isso não significa, meus queridos ouvintes, que nós lemos todos esses livros. Não tem como ler toda a sistemática de semana. Não, é impossível. É muita página, então. Tem livros também que nós estamos comprando, né, Jean? Que chegou agora pra gente, a gente já tá apresentando. Isso é verdade. Então não tem como a gente se inteirar do livro. Então muitos materiais apresentados aqui, nós estamos descobrindo junto com vocês. Mostrando, olhando, e aí juntos nós vamos descobrindo a qualidade do livro, né? Então, muitas vezes nós temos uma noção do livro, né? Eu nunca li essa sistemática inteira, mas eu já li outra sistemática. Então são parecidos, né? Então isso ajuda a nós apresentar, né? Vocês têm uma vantagem sobre nós, porque nós compramos no escuro. Sim. Na maioria das vezes. Isso é verdade. E vocês não. A gente passa pra vocês aqui com clareza o conteúdo. Então, se você tá chegando agora, saiba que esse é o propósito aqui. Bom, teologia sistemática reformada, Jean. Isso aí. Quem é esse cara? O Di? O Di ou O Di, sei lá. O Di, Salum. Salum. O Di, Salum. Ele é um cara que é um ministro presbiteriano. Isso aí. Ele é ministro presbiteriano, bacharel em teologia pelo Seminário de Campinas, licenciado em filosofia pela Faculdade Santo Tomás de Aquino, no Beraba, mestre em teologia pelo Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, professor do Seminário Presbiteriano do Sul desde 76, coordenador do Departamento de Teologia Sistemática. Além de vários artigos teológicos, é autor de uma visão cosmológica na perspectiva da revelação bíblica da editora também Cultura Cristã, que foi lançada em 2012, e é casado com Cílio e Esther, tem dois filhos, Joel e Suzana. Por que nós estamos falando apresentação? Porque é uma pessoa que muita gente não conhece. Ele não tem o destaque de outros teórios. Não é, o N. Bruden agora vai apresentar, o Alisson Marcarte, então vocês estão apresentando pra vocês. Ele é um professor de Teologia Sistemática, né, e editor da Cultura Cristã, reuniu toda a informação que ele tinha nas aulas dele e publicou em uma Teologia Sistemática Reformada. Então se você é presbiteriano, então você não vai discordar de nada que tem aqui. Você que é presbiteriano sabe aí dos vários seminários espalhados pelo Brasil, dentro daqueles citados aqui que é o SPS, que é o de Campinas, e tem o JNC também que foi citado, né, então José Manuel da Conceição, então ele deu aula aí nesses seminários. Então provavelmente, é claro, que tem muito conteúdo pra ser apresentado. Sim. É um cara que estudou bastante, já é um senhor aí de idade. Sim. Tá vivo ainda? Tá vivo. Tem que gostar e botar. Então contribuiu muito aí pra teologia, principalmente pra teologia reformada calvinista, né, como presbiteriano que é. Sim. Então a gente vai mostrar pra vocês os detalhes dessa obra aí. Teologia Sistemática Reformada. Essa foto é famosa, né? Nada como falar que tá reformada e pôr a foto dos reformadores, né? Você que não conhece essas estátuas aqui, elas estão lá em Genebra, né? Isso. Então lá em Genebra, aqui, vamos lá, já é. Teodoro de Besa. Isso. João Calvino. João Calvino. Farel. Ou não? Pai, tá faltando um barba nos caras aí, parece. Eu sempre confuso, cara, eu nunca sei quem são os quatro. Eu sei que, não, eu acho que esse aqui é John Knox. John Knox? É. Calvino. Calvino. Guilherme de Farel. E Teodoro de Besa? Eu acho que é. Bom, nós vamos... Esse aqui é Calvino. Esse aqui é. Mesmo aí, certinho. Agora o resto eu também nunca lembro. Aqui, ó, uma elaboração firmada sobre o fundamento único, essencialmente bíblico, o que lhe empresta atualidade, revelância e vigor. Ou a de Salum, né? Ou a de Salum. Aí a pronúncia fica por conta aí do dono do nome, né? Eu não sei também. Ele é a primeira edição dela em 2017. Então é uma edição um pouco nova aí. Tem dois anos aí no comércio, né? Ela é feita pela editora Cultura Cristã. Tem 576 páginas. Isso, tem bastante parte, né? Só que você... É uma parte compacta, né? Então parece que é pequeno, mas é bem robusto mesmo. Verdade. E aqui então nós entramos no Sumado, aonde ele vai iniciar aqui com uma dedicatória, né? E também vai prefaciar a obra. Prefacia. E aí nós já temos o capítulo 1, que já começa com Teotologia, gente. O Ser de Deus. O Ser de Deus. Então aqui ele vai falar sobre a auto-revelação de Deus, de como Deus por si só se revela. Se revela. Conflito, né? Aqui, revelação natural versus teologia natural. É isso mesmo? É isso mesmo. A revelação especial de Deus. A Bíblia, testemunha da revelação, ou ela própria revelação de Deus. Legal esse questionamento. É legal mesmo. Porque existe uma treta aqui. Vai falar também sobre o nome imefável de Deus. Aí tem uma discussão aqui, né? Sobre como seria a pronúncia do tetragrama. Bem legal. E propriedades ou atributos de Deus também, que são os atributos comunicáveis, incomunicáveis, imutabilidade de Deus. Uma seção bem grande aí de Teotologia. Você pode ver aqui que são no mínimo aqui 30 e poucos páginas. 30 e poucos páginas. Aqui no capítulo 2, ele vai falar sobre a infinidade de Deus. Aí ele vai falar sobre a eternidade de Deus, a onipresença, a onisciência de Deus. Depois vai falar sobre a onipotência de Deus. E agora aqui no capítulo 3, ele é bem curto. Ele vai falar sobre o carácter acomodado da revelação de Deus. É legal ele trazer um capítulo separado só pra isso. Sim, é verdade. Que é uma acomodação, né? Bem bacana mesmo. Lembrando, pessoal, que você pode dar um pause aqui, tá? E ler com calma os conteúdos. É, porque ele é bem dividido. Então não vamos falar todos os pontos, só que os principais pra você ter uma ideia. Capítulo 4, entrando aqui na seção de cosmologia, olha que legal. Isso é legal, porque não sei se é uma bíblia. Nenhuma sistemática tem quase. Essa seção de cosmologia, sim. Desse jeito aqui, não. Desse jeito eu não tenho. E aqui ele entra, olha, com decretos de Deus e criação de Deus. A criação no plano do Criador. Revelada a nossa mente e selada em nosso coração pelo Espírito Santo. A forma, né, da revelação. A santa trindade e o testemunho das Escrituras. Aí ele vai falar da trindade e o testemunho da Escritura. A trindade criadora, né? Economia intratrinitária. Intratrinitária. Isso aqui é legal, porque existe um erro, às vezes, em não querer associar uma certa subordinação. É difícil até usar essa palavra, né? Que isso é uma... A trindade e existe uma subordinação entre elas. Na verdade, a teologia sistemática chama exatamente assim. De economia. Onde cada ser da trindade... Tem seu papel fundamental. Tem seu papel fundamental na obra de salvação. Que legal, né? Deus como Criador, o Filho como agente salvador. O Espírito Santo quem aplica isso no coração do ser humano. Então, isso é chamado de economia. É o trabalho de cada um deles dividido aí na trindade, que é um ser, né? Bem legal. Depois, também, aqui no capítulo 5, a Cosmologia 2. Onde a gente vai falar a origem do termo, né? A trindade santa, o ministério de Deus, selada na própria palavra de Deus. A palavra de Deus e a vida. O hermionismo. Aí vai falar sobre o sabelianismo, arianismo, nestordanismo, eutiquianismo e docetismo grego. Bacana, então, que ele está trazendo o assunto de cosmologia nessas heresias aqui da época. É legal. Então, se você não conhece esses termos aqui, são tudo heresias que já foi combatida lá na Idade Média, né? Vários deles aí já tem concílios na história, né? Que foram tratados. É legal. Capítulo 6, Antropologia Bíblica. Aqui é bem legal esse assunto. Sim. Eu sempre falo aqui que uma das maiores abordagens de antropologia bíblica que eu, pelo menos, eu li muito pouco, né? É, obviamente, mas até agora, do que eu li, Jonas Madureira, cara. Eu não acredito. No seu livro Inteligência Humilhada. A gente pode até fazer uma resenha aqui uma hora desse livro. Verdade. Bem legal o livro, bem bacana. Mas aqui, Salúm vai trazer aqui a imagem de Deus, a imago dei antes da queda, a imago dei posterior à tentação e à queda, e a imago dei deformada pelo pecado, conforme ela é depois reformada por Cristo, e a imago dei também na escatologia. Isso é bem legal porque todo mundo tem muitas dificuldades com esse negócio de imagem e semelhança, né? As pessoas acham que depois da queda foi perdido isso. Quando na verdade não, ela foi manchada, né? É, e todo mundo pensa que imagem e semelhança é física. É, as pessoas têm dificuldade por isso. Deus criou nós com o humano porque ele é igual ao nosso. Não, não é bem isso que a Bíblia está querendo falar. Aí é necessário entender um pouquinho de mandatos da criação, cultural, mandato social, mandato espiritual. Isso está na teologia sistemática do Leandro Lima. Está aqui no card, nós já apresentamos ela? Já apresentamos, já. Se você já comprou ou não, lá ele está explicando esses mandatos aí, que vai ajudar na compreensão da imago dei. Bacana. Capítulo 7, Soterologia 1, na Cristologia, onde ele vai falar sobre a soterologia objetiva, o momento da encarnação, o locus da encarnação, o que Deus faz por nós em Cristo, a obra expiatória e reconciliatória. Depois ele vai falar sobre os ofícios de Cristo, a reconciliação e os partenogênese de Jesus Cristo. Nossa, esse termo é novo pra mim. Esse também é? Não tem. Partenogênese. Aí, eu não sei, realmente eu não sei o que significa isso. Quem sabe pra eu dar uma olhada lá? Pois é. Capítulo 8, novamente, Soterologia 2, mas agora aí aplicada a pneumatologia. Legal que ele falou sobre a salvação em Jesus, agora vai falar sobre a salvação no Espírito Santo. Veja que ele está trabalhando justamente com essa questão que nós falamos, da economia, como eles trabalham aí na aplicação da salvação. Então, aqui nós temos regeneração e conversão, bacana que ele aplica isso na obra do Espírito Santo, muito correto, obviamente, né? Correto. E aí ele vai tratar aqui também de regeneração, conversão, santificação do crente, justificação, que aqui são nada mais nada menos que a ordem da salvação, obviamente. Isso aí. Está tratando aqui na aplicação do Espírito Santo na vida do crente. Agora ele vai falar sobre o capítulo 9 aqui, a encrisologia 1, na qual ele vai falar sobre a igreja, onde no Antigo Testamento era o Poahau e agora é a Eclésia, né? O grego, não sei se eu falei certo, mas... Eu tenho a impressão de que a galera quando vai falar, por exemplo, tem uma aula que a gente teve com o Leandro Lima, que ele vai falar de um conceito lá de Gálatas, dos dominadores do mundo, alguma coisa assim, e ele cita o termo estoiqueia. Sempre dá essa ênfase no ia, sabe? Então seria a Eclesia. Eclesia. Sei lá, eu não anjo nada de grego também, mas eu acho que tem essa... Eu leio como eu leio em português, então está tudo certo. Que sílaba aí que está a tônica, eu não sei. Perfeitamente. Vai falar sobre as raízes históricas, bem legal. Ele vai falar sobre como a origem, né? A relação com o alho, o pensamento de Pedro, a questão de firmamento da igreja, bem legal. Ah, bacana, é verdade. Depois vai falar aqui sobre a missão da igreja, dentro da missão da igreja, né? O corpo de Cristo, edifício de Deus, louvor de Deus e a noiva de Cristo, bem legal mesmo. As metáforas de Paulo, né? Sim. Tem um cara que inventou metáforas para dizer o que é a igreja e foi Paulo. Esse tentou explicar tudo que é prova e tem hoje que tem gente que não entende. Paulo, por exemplo. A gente vai apresentar um livro aqui no futuro, não sei quanto, que chama Membresia da Igreja de Jonathan Lima. Cara, vocês precisam ler esse livro. Se vocês gostavam daquela época que nós fazíamos o TPDG, que eu estou hoje a tática do governo, tem dois ou três, fala aí nos comentários que nós estamos com o pensamento de voltar a eles aplicando o livro das nove marcas. É, seria legal. Então, comenta aí para ver se vocês querem esses vídeos. Pois é. Já entramos aqui no capítulo 10 ainda com a entusologia, mas agora vai falar sobre igreja proclamadora do reino, do corpo vivo, a cabeça e o próprio Cristo, características essenciais da igreja, vai falar sobre a igreja e o reino de Deus, a igreja embaixadora do reino de Deus, o que é importante, cara. É legal mesmo. A igreja como embaixada do reino, nós como embaixadores, fazendo parte dessa embaixada, somos representantes do reino aqui na Terra. Isso que é legal você ter várias teologias sistemáticas. Essa é uma teologia sistemática escrita pelo Senhor, só que é uma teologia atualizada, né? Você pode ver que nenhuma sistemática você vai falar sobre reino. Então, é uma coisa muito nova que o pessoal está falando agora nesse momento, né? Então, é bem legal você ter vários exemplares, né? Capítulo 11 aqui, vai falar sobre a preservação e a providência. Aí vai falar sobre Deus preservador, o Deus providencial, a presença constante na sua criação e a definição termológica e concentração textual. Então, bem legal. Legal essa ideia, a presença constante na sua criação, porque tira aquela ideia do deísmo, né? Sim. Que Deus veio aqui, Deus esse mundo invasou. Invasou. E nós estamos tão largados a nossas próprias... Se Deus tivesse vazado, o mundo já tinha acabado. Mas Deus está no controle de tudo, né? É por isso que o capítulo chama preservação e providência, porque Deus está no controle de tudo isso aí até hoje. Capítulo 12, famoso capítulo aí final de teologias sistemáticas, né? Que é escatologia, e aqui bastante coisa sobre escatologia, ele vai tratar da escatologia bíblica, que é a evidência de Deus. Nossa, esse título é grande, né? A escatologia bíblica é a evidência de que Deus tem um propósito destinado ao homem e à história e ao mundo que criou. Legal. Legal. Realmente. É uma das matérias da teologia sistemática que nos traz essa esperança. Isso é verdade mesmo. É legal. A escatologia e sua amplitude, a escatologia bíblica está afirmada numa interpretação bíblica histórica. Aqui também a posição teológica paulina, né? A respeito da escatologia. Depois a exposição de João Calvino acerca das três doutrinas associadas à ressurreição, que é a justificação, santificação e ressurreição. Bem legal. Teólogos contemporâneos voltados à interpretação da ressurreição, que ele vai trazer aqui Emil Brunner, Calvart, Alan Richardson e Daniel Niles. Bem legal. Termina aqui também com preservar a Deus o conhecimento dos fatos ocorridos na Terra e na memória dos eleitos no Céu. Ou seja, será que lá no Céu nós vamos ter a memória que nós tínhamos aqui? Rapaz, essa dúvida. Eles já me perguntaram muito a vida disso. Essa é a maior dúvida, né, cara? Se nós vamos lembrar da nossa vida aqui na Terra quando estivermos no Céu. Vai ter Facebook, não vai ter YouTube. Quem sabe? É muita tecnologia pra jogar fora, né? É, não sei o que vai acontecer, gente. E finaliza aqui com inologia e conhecimento no Céu. Legal. Isso aí. Muito bom. Fica aí instigando pra você aí a leitura dessa obra aqui. Então, é uma sistemática completa com várias abordagens bem diferentes do que nós trouxemos até hoje pra vocês. É verdade. Então vale a pena investir nessa obra. Muito legal mesmo. E vou mostrar pra vocês aqui como ela é. Aqui o berço prefácio. O berço prefácio é bem grande mesmo. Olha só como tá organizado. Ah, tem uma margem boa, né? Achei que não. É, mais ou menos. É que é boa. Tem ontologia, o ser de Deus, como nós falamos lá no início. A letra aqui, pelo jeito, é uma letra 11. 11? Não, eu acho. É bem pequena a letra mesmo. É bem pequena. Muito bem dividido. Muito bem dividido. Por favor mesmo. Legal. É o conflito da revelação natural versus teologia natural. Acho que já me deu uma vez que eu... Já me esqueci que é. Podcast. É verdade. Um podcast aí que nós lançou sobre... Ouvindo a voz de Deus. Falando com Deus. Não, ouvindo a voz de Deus. Eu também falo um pouquinho lá sobre teologia natural, violação natural. Olha, é... A única coisa que é muita letra um pouco pequena. Então, isso que eu ia falar agora. É. Por isso que eles ganharam nas páginas. É, você ganha num número de páginas, mas meu, você é bem pequenininha. É bem pequenininha mesmo. Se você for ver, é uma leitura mais demorada Porque a letra é menor, então você fica muito tempo Numa margem Mas é uma sistemática Bem bacana Uma sistemática atualizada Com coisas legais Para você saber Uma abordagem bem diferente Do que as outras sistemáticas E aí é uma dica Está aqui na descrição desse vídeo Para você adquirir essa obra Na cultura cristã Editora da Igreja Creditoriana do Brasil Então está aqui, você pode estar adquirindo Fazendo mais uma Ou pelo menos adquirindo E fazendo uma coleção Quanto mais é melhor Até mais pessoal